Glória! Eu sou da igreja. Um passo ao Senhor. Irmãos, hoje entre nós estamos todos de casa. Outro bom visitante. Mas eu gostaria de chamar à frente os aniversários desta semana. Para receber um oração. Agora, a nossa irmã Elenita, que se encontra no final da igreja. A Sabrina, que é o aniversário hoje. Ela não se encontra, mas vai receber a nossa oração. E o nosso irmão Rosivaldo Ele não se encontra, mas ainda está Nos nossos cadastros e vai receber a nossa oração Nesta noite Gostaria que a igreja ficasse de pé Pastor, eu vou fazer oração Pode orar? Senhor meu Deus Senhor, eu te agradeço Senhor Deus Senhor Deus Glória Senhor Continua a chegada Jesus Cristo Como é que mais paz E sem ter essa sua vida Da com as filhas Da com a serpenebista Da com a serpenebista De nós compartilharmos tanto Pai a vida da com a serpela E com a esperança do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Deus abençoe Eu nos posso fazer sempre Queridos O nosso que tem quatro Para a mente infantil Estará adorando ao Senhor Antes de vocês estarem Adorando ao Senhor Queridos Foi me comunicado Que vai haver a IBF Falei certo? IBF É a Escola Bíblica De Férias Amém? Faz tanto tempo que eu parei de estudar Mas vamos lá Amém? A Escola Bíblica de Férias Amém? E como sabemos queridos As nossas irmãs Elas normalmente fazem Alguma coisa nesse evento Amém queridos? E normalmente as irmãs Contam com a ajuda da igreja Com contribuição em alguns itens E queremos pedir para a igreja Continuar com o coração aberto Como foi desde este ano querido Amém? A nossa irmã estará fazendo uma lista Eu creio que será repassada Para a igreja Amém? Desde este já conta com a minha ajuda Creio que conta com a ajuda do presbitério Da igreja No que assim precisar Para que aconteça A IBF Amém querido? Amém? Com a oportunidade Amém queridos? Deus está aqui Aleluia Não serve como Sá que é Espírito Não serve como Amanhã Que me perdoe Não serve como Eu Sá que posso Glória 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 No dia 8 de junho É o dia do pastor Então nosso grupo fez uma simples homenagem Ao meu Jesus querido Eu peço em oração Abençoe nosso pastor Seguramente firme sua mão Dá-lhe saúde em pista Para lutar o bastão Eu peço ao Senhor e insisto Que sempre e sempre o sustente Dá-lhe sempre a firmeza Em todos os seus ideais Que ele possa ir alicente E não regrina de tudo Abençoe Abençoe sua família Suba a tua graça Que seja toda Uma abenço Eu peço As que as crianças Ou faça Graças de novo Ó Senhor Por suas preciosas vidas Contada Protege o rio Nosso pastor E sua família Querida E por nosso pastor Que amamos De coração Que nunca lhe falta Amém Glória Amém Amém Glória Amém Glória Amém. 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 Glória a Deus. Amém, querido. Querida escola de pé, igreja, por gentileza. Amém. Vamos fazer uma oração pelos pastores que estão aqui na nossa rede da 4. Amém, querido. Fazer uma oração também especial pelo nosso pastor, o pastor desta igreja, o pastor Léo. Amém, querido. E glorificando a Deus que até aqui o Senhor tem nos dado um pastor para nos pastorear. Amém, querido. Estende as tuas mãos para cá, para o nosso interno. Estaremos fazendo esta oração. Amém. Vou ser um garoto de recado. Amém. O pastor quer agradecer pelo moço, tá. Tá. Falou que ganharam um ponto positivo pelo moço. Tem gente que traz pra frente. Amém, queridos. Vamos orar, querido. Apresente a vida de cada homem de Deus que está aqui na minha rede da guarda. Amém, queridos. Hoje nós temos a honra de estar fora dos coreanos nesta igreja a qual Deus confiou em suas mãos o nosso pastor Leocelino. Mas poderiam ser os demais pastores que estão aqui na nossa rede da guarda. Amém, querido. Louve a Deus, querido, que tem igreja que não tem pastores. E nós temos vários pastores aqui neste altar. Amém. Senhor. Pai, queremos, Senhor Jesus Cristo, te adorar. Queremos, Pai amado, Pai querido, te louvar, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida, Pai, do pastor desta igreja, ao pastor Cleo. E queremos, Pai, pedir a ti que o Senhor continue, Pai amado, com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre a vida do teu filho, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde, Senhor. Continue, Pai amado, Pai querido, dando graça. Continue, Senhor, dando vigor. Continue, Pai, fortalecendo. Continue, Pai, ajudando o teu filho, Pai, a produzir esta igreja, a qual assim o Senhor confiou em tuas mãos. Uma linda salva de pausa para o Senhor, pelo amor de Deus que o nosso nosso pastor está aqui, amém. Nossa irmã Ana Lúcia Vem adorar o Senhor, amém Depois do louvor da nossa irmã Ana Lúcia Estaremos assim Devolvendo a direção deste puto ao nosso pastor Para que assim ele possa, querido Ainda ministrar a ceia para aqueles nossos irmãos Que porventura não estiveram aqui ontem Por motivo de trabalho ou ediceta Amém, querido Mas também participar do corpo e do sangue de Cristo Juntamente conosco, amém E logo mais estaremos